A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível E pra agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria, amém? Amados, tem Jesus, tem Maria É claro que tem alegria, né? Vamos na força, vamos na fé, vamos na coragem Vamos na unção, vamos na luz do Espírito Santo, tá bom? Vamos juntos E olha, hoje é o vigésimo sexto dia da nossa Quaresma de São Miguel Que maravilha, né? Hoje, vigésimo sexto dia da Quaresma de São Miguel No dia vinte e nove, coloca aí já na sua cabecinha aí Coloca aí na sua agenda aí No dia vinte e nove, não é? Nós vamos celebrar o encerramento da Quaresma, tá? Uma missa às dezenove e trinta, tá? Às dezenove e trinta na Casa de Maria No dia vinte e nove, não é? Aí você vai participar com a sua família Vai ser muito bacana, né? A gente celebrar a Quaresma de São Miguel juntos Dia vinte e nove, dia vinte e nove Às dezenove e trinta, tá bom? Então vamos juntos Vamos fazer juntos então A Quaresma de São Miguel São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades Ciladas do demônio Ordem-lhe, Deus, instantemente o pedimos A vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás E os outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Hoje vamos fazer a consagração a São Miguel Arcanjo Vamos juntos? Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do altíssimo Zeloso defensor da glória do senhor Terror dos espíritos rebelde Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço Ponho a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador Mas vós agradecereis o afeto do meu coração Recordando-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E devei assertir-me a mim, a minha família E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração E ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha mãe Maria Santíssima Obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Asserti-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrate no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não perecemos no supremo juízo Amém Aleluia Glórias a Deus Tremendo, né, amados? Que maravilha Vamos juntos E olha, hoje na Casa de Maria Daqui a pouquinho, às três horas da tarde A gente faz a quaresma inteirinha No rádio não dá pra mim fazer devido ao tempo Eu já falei pra vocês, né? Mas hoje, às três horas da tarde Também às sete e meia da noite A gente faz a quaresma inteirinha, tá? Vem com a gente Principalmente agora, amados Às três horas da tarde É mais tranquilo Com certeza você pode vir Que vai ter lugar Com distanciamento Com todo o protocolo de segurança, tá bom? Agora às três horas da tarde Às sete e meia da noite É um pouco mais complicado, tá? Inclusive você tem até que ligar na paróquia Liga lá no telefone da paróquia Três meia dois oito dois dois zero dois Pra ver se tem lugar Pra você participar Às três horas agora é certeza, tá? Às três horas agora é certeza À noite já complica um pouco, tá bom? É assim, amados Nós estamos caminhando assim Vocês sabem que a Casa de Maria já voltou, né? Voltou o Pilates E voltou aquela ginástica Pau Edim Que é um, na verdade Essa ginástica é amanhã, viu? Amanhã, sexta-feira Às dezoito e trinta Não é? Aí tem um alongamento Tem uma É muito bacana É pra cuidar da sua saúde, tá? Da sua saúde física, tá legal? E com todo o distanciamento Com máscara É, estamos voltando, gente Devagarzinho Sabe, o É, tá, tá, tá Tá bem limitado o número de pessoas É verdade Mas não vamos reclamar, não Louvado seja Deus Que nós estamos voltando Devagarzinho Com número limitado É verdade Todo mundo de máscara Tudo isso é verdade Mas é verdade Que já estamos voltando, né? Então vamos nos agarrar a isso Tá bom? Força e coragem O Senhor Jesus Que é o caminho Que é verdade Que a vida de Guinei Vos abençoar Santificar E exorcizar essa água Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amados Até daqui a pouquinho Às três horas da tarde Ou às sete e meia da noite Na novena E nós vamos fazer A quaresma de São Miguel Inteirinha Vem, vem rezar com a gente A quaresma de São Miguel